Fui à praia e vi nos limos a nossa vida enredada Oh meu amor se fugimos ninguém sabrá de nada Na esquina de cada rua uma sombra nos espreita E nos olhares insinua de repente uma suspeita Fui ao campo e vi os ramos decepados e torcidos Oh meu amor se ficamos pobres dos nossos sentidos Onde transformar o mar deste amor numa lagoa E de lodo onde acercar porque o mundo não perdoa Em tudo vejo fronteiras, fronteiras ao nosso amor Longe daqui, onde queiras, a vida será maior Nem as esperanças do céu me conseguem demover Este amor é teu e meu Só na terra o queremos ter Onde queiras, a vida será maior Onde queiras, a vida será maior Onde queiras, a vida será maior Onde queiras, a vida será maior